1, 2, 3 E aí rapaziada, salve salve, boa noite aí a todos Os senhores e senhoras estão colando agora na live Deixei em cartas open rapaziada Ai meu Deus do céu, deixa eu ver o elo desse cara aqui velho Se ele for diamond eu vou tomar um suco na cara agora A gente vai ter que sair na porrada aqui Se ele for diamond a gente... Ele é diamond 4 Diamante 4, 38 vitórias, 33 derrotas pedindo a minha lenda Já vem pessoal, não, não quero não Ei rapaziada, salve salve Uma das perguntas aqui durante esse pequeno inteirinho Mendo um pouquinho a música, não Posso ir buscar e conhecer a house da PEN? Pode sim, aqui o endereço roda cantareira 239 Pra ver se eu tá ouvindo, hits do verão 2019 Eu compro uma personalidade diferente, tá ligado? Grupo de cartas? Rapaz, isso aqui eu manjo muito Fogas Ele tá como no meta? Eu dei esse champion Deixa eu fazer o buy aqui, vou comprar pra você, tá? Vou falar a build do Carson na stream aqui pra ensinar Pô Ele vai querer Item da... Calma Item da jungle Que ban! Ai, eu tô no seu... É isso rapaziada, o Joko ele quer dar ban em mim comprando item aqui pra mim Não dividam contas O Joko é um enxerido e tava comprando aqui pra mim Querendo que eu tome ban Alguma coisa Alguma coisa, de novo Esqueci de falar isso de novo O cara me perguntou... Ai meu Deus, o cara tirou o cara do meu quezinho Aqui nós cai tu buff, velho Cara, eles morreram nível 1, cara Como? Morre não, tio Amém De estar ali no rio Com red, blue, 4, 8 e uns cuttles Tá bem aí, cuzão Uh, facilitou pra nós Sai de casa, mano Você nem se importa Você só puxa Puxa farmando ainda Matei pra você, filha da putinha Eu dei kill pro cara Ah, ele que tapa e se vire, meu parço É? Faltei, pô Hum, tô Nice grab, my friend Vem dragon, caralho Não você, os caras Eles não vão vir, velho Ah, bora botar a minha, vai Droga lanterna, papai Com todo o prazer Cara, o Blitz Pode me puxar à vontade Não me incomodo nem um pouco, cara Cara, fiz a murchada Sem chorar Vai tomar daia, velho, papai Tomou Uh Vou pegar o de cá, mas não Ele morre não? Não, morre não, morre não, morre não Mas, mas, é que é a toa, então, caralho O bagulho vai ser louco aqui Acho que eu vou me matar, guys Caralho, que leve aqui, não Tchau Bad liar Matei o top liar do cara Você chega aqui, ó Chega aqui, ó Uh, aquele outplayzinho Você viu isso? Curtiu? É isso que você fazia de carro, rapaziada Com R ou IP aqui? Para então Ah, pode botar, se mata O fish Ah, meu Deus Por favor Boa, caralho Ah, meu Deus Tô sem R, cara Ah, não Minerva, me ajuda, cara Ah, velho Faltou um Por conta da minha última Morrer para o Jira é muito patético, né? Tipo, é um champion retardado Que fica dando chase, estanando Dano Chatão, né? Eu tenho horror a esse champion Tem de nada, mas, boa Nada, está com 20 salve de fame, velho Ah, fodeu Esse jogo aqui, fodeu Mano Tá louco isso, cara Só que o dragon vai ser dos caras O Jira está aí no midi Eu posso colar aqui, hein Sai, cara Tá, cadê você? Cadê o Jira? Ai, meu Deus Uau Holy O cara deve estar o dragon Ah, não Vamos E aí, amigo Vamos de base Ai Por que que eu fiz isso? Com a língua Cara, eu peguei o dragon, hein Tadinho do cara, sério Mas mais, dá muito mais dano que o dele Pula Então toma Mandei pular, não pulou Mano, eu estou dando muito dano Olha isso, velho Como assim? É o meu dano Quanto dano você dá? 130 Estou dando 159 Ah, tá É sério 159 170 161 Fazei Vem pro Rio, vem Vem pro foot Hum, está mortinho Olha o Jir como é Vai ser cai, tadinho Não, cara O cara mel tinha em 10 Dei muito de gold pro cara E não voltar Ai, meu Deus Que dano foi esse que a Vayne me deu Caralho, tio Está mortinho Dei 1k de gold, cara Mano, eu vali Eu vali Eu vali, eu vali É, eu vali Acho que Não, eu vali No passado Eu estava valendo 1k de gold Aos 13 minutos Isso é algo, tipo Totalmente ridículo Sem sentido E a Riot está errada Em fazer isso Mato mesmo? Deixa pro pai Deixa pro pai Bonitinho Thank you Está sem flash esse cara ainda Eu acho Ah, tadinho Do bichinho aqui, velho Ah, não Custa morrer, satã O cara não morre, velho Boa, cuzão Ô, senhor amado Ele não tem ignite Ele tem ult Assim, ele me ulti E girando É, eu vou Tá bom O que esse cara Está achando Que vai matar? Vai slow Está em 1k Eu peguei a minha Não peguei a minha Hum, chato Limpei toda a jungle Do cara E morri Show de bola É o que eu quero Dá o W Se ele for da insta Será que a Vayne vem? Será que a Vayne chama Aqui pro foot? Vai chamar A Vayne chamou Já está morto Quero matar outro Aham Acho que estava vista Dá forma livre aqui ainda E não dei gold Cara, a carta É sensacional Será que eu faço algo aqui? Nossa, eu vou fazer A chacina aqui Pra gente só Só procando a paradinha aqui Não, 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 não Vou matar o outro Na última Não Voltar Quem sabe eu mato o outro Vai, 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 vai Quadra kill Eu batei na jungle, cara Eu batei o cara na jungle Deu um quadra kill Que da hora, velho Eu errei o timing Do zoners ali Se eu tivesse acertado Ia ter sido bem legal Olha, tá bugado Tá bugado Matos, o que é que? Só ataca de vez Foda-se Ninguém liga Fica quietinho aí na sua cara Quem? Quem aí? Liga Segura aí, irmão Poxa, então Ele tá acertado, né? Matei ele no No meiozinho, só Caralho, velho Que erro Mas relaxa, pô Tá nerfado Danado Ih, soltou esse cara Voltar aqui Só pelo rolo O cara se matou aqui, velho Pra mim Que da hora, velho Epa, cara Saiu vivo ainda? Boa Só queria ter ult, cara Não, não Deixa eu morrer Não Eu morri no jogo Será que eu consigo matar A Vayne num R só? Se eu matar ela em um R só Quanto você me dá? Cinco reais? Porra Cinco reais eu vou fazer O que que cinco reais, cara? Enfia no cu Essa porra Acho que eu vou matar É a projeção Calma aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai A sua sorte que a colheita Não funcionou, cara Você não vai matar ainda? Ufa Cara, ai A colheita não funcionou Puxa vida Ah, deu rio? Em você, né, no caso Tô sem de mind aqui Mas a gente faz isso Sem problema algum Quer dizer Não sei O cara vai, vai roubar, velho O cara vai roubar Ó Quase o cara rouba Eu tinha ficado com 1023 1023 De AP 1023 De AP 1023 Mas com o meu item ativado Olha a lista de dano, cara Você não tem vergonha? 2K e 800 É, todos vocês Súditos Meus súditos Cara, esse papo Foi uma diferença bem gritante Cara, eu fiquei com 27 stacks na colheita Isso é muita coisa mesmo De fato Tchau 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 Tchau